Olá Rolando, para mais um Atlético e Cruzeiro, para mais uma decisão, a décima segunda decisão entre o Atlético e o Cruzeiro na história do Campeonato Mineiro, esse clássico que é disputado desde 1925. Passamento aqui para o Marques, boa bola para ele. Ele, o Kleber Monteiro, agora o Kleber capitão, são dois Klebers em cima dele. Ele se desvencilha dos dois. Ronildo, Marques de primeira, é bom o ataque, lá vem o Atlético, pode sair o gol, a batida, gol! Do Atlético! Ramon, vai garoto, coloca teu nome na tela da Globo! Um para o Atlético! Zero para o Cruzeiro, você vê de novo o gol do Atlético! O Ramon entrou pela meia, pelo lado esquerdo da defesa do Cruzeiro. Bate cruzado, sem chance de defesa para o André. O Atlético na frente, 1 a 0. Fica cada vez mais difícil para o Cruzeiro virar o jogo. Fica cada vez mais perto a taça de campeão mineiro, de bicampeão mineiro para a Vila Olímpica. Olha o Cruzeiro. Por baixo, passou-lhe o gol! Gol do Cruzeiro! Fábio Júnior! Vai garoto, agora é você! Coloca teu nome na tela da Globo! Veja aí de novo, como ela passa! O Fábio Júnior coloca lá dentro e agora vai entrar em evolução esse mineirão. Com esse resultado, o Atlético é bicampeão mineiro. Agora sim, ouça só o torcedor mineiro do Atlético cantando, gritando, entoando. Ouça aí! Bicampeão! Bicampeão! Aí o Cruzeiro vai terminar o jogo. 48, o Atlético é bicampeão mineiro! O Galo é bicampeão em cima do Vival! Festa no campo dos jogadores! Festa na arquibancada! Para os torcedores do Atlético! Em toda Minas Gerais, você ligado na Globo! Em todo o Brasil, pode soltar a voz do torcedor atleticano! O Atlético é bicampeão mineiro lá no campo dos jogadores da Globo! O Guilherme Neves, outro no Amaral com vocês agora! E aqui muito emocionado, o Galo, que é bicampeão, como sempre na Galo! Na final da América, você que no ano passado foi campeão, machucado na perna e na cabeça, esse ano jogou quase que no sacrifício e conseguiu o B. E, graças a Deus, é fruto de trabalho, o elenco realmente é fantástico, a união do grupo, a diretoria, está todo mundo de parabéns! Buscamos isso nesse primeiro jogo e com merecimento nesse ano! E tipo, título a quem? Nós dois familiares, como sempre, né? Sempre ajudando a minha esposa, meus filhos e essa massa inteira aí que sempre nos ajudou muito! Aqui os jogadores do Atlético, o bolo! Vamos começar com o Guilherme! Conquista o primeiro título, Guilherme, com a camisa do Atlético! Marabéns! É que muito, se Deus quiser! O Guilherme já se ativou no gramado, deu um peixinho, comemora, dizendo que é o primeiro de uma série de muitos! E está aqui o Marques, o Marques bicampeão pelo Atlético! É o P, né Marques? É bicampeão, acho que conseguimos nosso objetivo, o Cruzeiro supervalorizou nossa conquista! Uma tarde, parabéns pelo time! E aqui o Ramon, ele que foi o grande herói dessa conquista, marcando o gol que acabou dando o título ao Atlético, Ramon! Parabéns! Que bom pra você! Acho que está de parabéns, né? Acho que eu cheguei aqui, tem 4, 5 meses, já consegui o meu primeiro título, é importante! Acho que todo mundo está de parabéns! Desde o rouqueiro, até aquele jogador que foi cortado hoje aqui, que não ficou no banco, mas que está de parabéns por tudo que fez! O campeonato é nosso, graças a Deus! Com muita luta, disposição, e está todo mundo de parabéns! Está um título em cima do Cruzeiro, um clube que te revelou, teve um favor especial pra você? Muito especial! Pela dedicação, pela fibra, e eu estou muito contente de ter passado muito difícil de chegar no título! Muito obrigado a todos vocês! Você comemorou também junto com a torcida, né? Não! Só o velho que nos manchou! E a gente está aqui com o Lincoln, comemorando com a camisa aqui, de São Bras do Sua Suí, terra querida dele aqui, o Lincoln! Uma festa muito grande, né? Você não ficou até o final, mas ficou na beira do gramado até o jogo terminar! A gente merecia só! Só Deus e a gente sabe o que a gente passou no começo do campeonato! Momentos difíceis! E agora, nesse momento aí de comemoração, está todo mundo de parabéns! A gente merecia isso, temos que comemorar mesmo! Nós somos do Clube Atlético Mineiro Jogamos com muita raça e amor Vibramos com alegria nas vitórias Clube Atlético Mineiro Galo forte e vingador Vencer, vencer, vencer Este é o nosso ideal Honramos o nome de Minas No cenário esportivo mundial Lutar, lutar, lutar Pelos gramados do mundo pra vencer Clube Atlético Mineiro Clube Atlético Mineiro Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Nós somos campeões do gelo O nosso time é imortal Nós somos campeões dos campeões Somos orgulho do esporte nacional Lutar, lutar, lutar Com toda a nossa raça pra vencer Clube Atlético Mineiro 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 Lutar, 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 com toda a nossa raça pra vencer, clube atlético mineiro, uma vez até morrer. Clube atlético mineiro, uma vez até morrer.